Olá, bem-vindos ao meu ateliê. Hoje vou fazer com vocês este lindo suplé floral medindo 42 cm de diâmetro. Outubro rosa. Eu me amo, eu me previ. Cuide-se! Vou usar agulha de crochê número 4.5, fios número 6, nas cores rosa e branco. Vou iniciar fazendo o círculo mágico, vou fazer 3 correntinhas e dentro deste nó vou colocar mais 23 pontos altos, totalizando 24 pontos altos. Vou fechar a terceira correntinha com ponto baixíssimo, vou apertar este fio para ficar bem fechadinho o círculo. Vou arrematá-lo e vou continuar o trabalho. Vou fazer 3 correntinhas e neste mesmo ponto vou fazer o aumento. Fiquei com 2 pontos altos. Uma correntinha. Vou pular o seguinte e no próximo vou fazer mais 2 pontos altos juntos. Uma correntinha. Vou pular o seguinte e no próximo vou fazer mais 2 pontos altos juntos. Vou pular o seguinte e no próximo 2 pontos altos juntos. Esta é a sequência por toda a carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou fazer 3 correntinhas. E neste mesmo ponto vou fazer mais um ponto alto. Este é o aumento. E no segundo ponto alto vou fazer um ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos. Uma correntinha. E na próxima duplinha, no primeiro ponto alto, vou fazer 2 pontos altos juntos. E no segundo vou fazer um ponto alto. E uma correntinha. Esta será a sequência por toda a carreira. 3 pontos altos seguidos de uma correntinha. Vou fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. E neste mesmo ponto vou fazer o aumento com um ponto alto. No segundo ponto alto vou fazer um ponto alto. E no terceiro vou fazer um ponto alto. Fiquei com 4 pontos altos. Uma correntinha. E no próximo trio, no primeiro ponto alto, vou fazer 2 pontos altos juntos. No segundo ponto alto vou fazer um ponto alto. E no terceiro ponto alto, um ponto alto. E uma correntinha. Esta será a sequência por toda a carreira. Um bloquinho com 4 pontos altos. Seguido de uma correntinha. Na quinta carreira farei um bloquinho com 5 pontos altos. Na sexta carreira farei um bloquinho com 6 pontos altos. Na sétima carreira farei um bloquinho com 7 pontos altos. Na oitava carreira farei um bloquinho com 8 pontos altos. Na nona carreira farei um bloquinho com 9 pontos altos. Na décima carreira farei um bloquinho com 10 pontos altos. E na décima primeira e última carreira vou fazer um bloquinho com 11 pontos altos. Vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vou cortar este fio. Você pode arrematar depois. E assim ficou o nosso trabalho. Agora com o fio branco vou fazer um nozinho. Deste modo. Vou vir no segundo ponto alto. Vou colocar o fio. Com o nozinho. Vou subir duas correntinhas. E neste mesmo ponto alto vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E neste mesmo ponto vou fazer mais dois pontos altos para formarmos um leque. Deste modo. Uma correntinha. Vou pular um, dois. E no terceiro vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vou pular um, dois. E no terceiro vou fazer mais um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Um. Uma correntinha. Vou pular um, dois. E no terceiro vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vou pular esse espaço. Sendo o primeiro. O segundo. E no terceiro vou fazer mais um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Esta é a sequência por toda a volta. Vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Este é o resultado. Agora com o fio rosa, vou fazer novamente um nozinho, deste modo. Vou no primeiro leque e vou colocar este fio com um nozinho. Vou fazer seis correntinhas e vou fazer um ponto picô. E na terceira correntinha a contar da agulha, vou fazer um ponto baixíssimo. Ou você pode também fazer um ponto baixo. Para formar o primeiro picô. Vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto baixo para fazer o segundo picô. Um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto baixo formando o terceiro picô. Um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. E um ponto baixo formando o quarto picô. E um ponto alto. E esta é a nossa florzinha. Vou fazer duas correntinhas. E neste ponto baixo, vou vir por trás. E vou fazer um ponto baixo. Deste modo. Duas correntinhas. E vou fazer novamente uma florzinha com quatro picôs neste leque. Três correntinhas. Três correntinhas. Vou fazer duas correntinhas. E neste ponto baixo, vou vir por trás. E vou fazer um ponto baixo. Deste modo. Duas correntinhas. E vou iniciar novamente uma florzinha com quatro picôs. Esta é a sequência por toda a volta. Vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vou arrematar o fio. Este é o resultado deste lindo suplá floral em crochê. Uma linda peça para homenagear todas nós lindas e maravilhosas mulheres. Se inscreva-se no canal, para que eu possa voltar com mais vídeo-aulas como estas. Se gostar, clique em gostei. Compartilhe este vídeo nas redes sociais e me siga também por lá. Um grande abraço. Fique com Deus. Não esqueça de avaliar o vídeo. Comente também. Até a próxima. Vejo você na próxima vídeo-aula. Tchau.